Música Ocitocina, esse hormônio exerce importantes funções no organismo e nas sensações de prazer e afeto. Por esse motivo, também é conhecido como o hormônio do amor. A ocitocina liga mães e bebês através do parto natural e da amamentação. Mas a ação da ocitocina no cérebro humano vai além das funções reprodutivas. É o hormônio das relações que torna a pessoa capaz de se doar por outra, de se agrupar, de se socializar. É o hormônio do altruísmo e da honestidade. Esse hormônio está associado a muitos dos nossos gestos de carinho, como os abraços. Sua fama é bem merecida. Trata-se de um achado científico muito valioso, que confirma uma coisa que todos sempre soubemos. Que os abraços confortam, curam e tornam a vida mais feliz. Foi descoberto, por exemplo, que um abraço de 5 segundos a estimula, mas um de 20 segundos a ativa e equivale a um mês de terapia. A ocitocina é um hormônio que é principalmente ativado através do contato físico, como uma palavra afetuosa ou mesmo um tapinha no ombro. A indústria farmacêutica permite que possamos aumentar os nossos níveis de oxitocina através de fármacos. Mas por que se privar dos abraços e dos beijos? Eles são gratuitos. Lembre-se, um abraço é remédio. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Provérbios 4, 7 e 8 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.